E a minha namorada que fica dizendo que eu sou criança, que parece que eu sou da quinta série, que eu não sei resolver nada como adulto, e eu peguei e disse pra ela que era a influência do Alex, e ela perguntou que é Alex. Eu até hoje eu não entendo essa do Alex, Chate, eu não entendo o que é o Alex, Chate. Quem é o Alex, mano? Alguém pode, por favor, explicar o Alex? Alguém me explica aí, eu também quero saber. Não, eu aceito, pode me explicar, não vai ser banido. O Alex que cola a tua bunda com o durex. E falou Alex, tô se pirode. Por que que alguém colaria a minha bunda com o durex, Chate? Pra quê, mano? Qual é a vantagem de colar a bunda com o durex, mano? Não faz sentido, mano.